Vogue de viagem pra Belo Horizonte! Mas eu não vou nessa viagem. Vou viajar hoje com a Roberta pra Belo Horizonte e Sérgio e Raquel vão ficar em casa. Ó, a Raquel agora está com o infame da escola. Prontinho pra ir pra escola. E eu tô me arrumando pra pegar o voo pra Belo Horizonte. Você vai sentir saudade de mim, Raquel? Vai. Ó lá, Raquel indo pra escola, gente. O dia já amanheceu. E agora eu e a Roberta vamos se arrumar pra ir pro aeroporto. E eu nem falei o que vai ter pra vocês nesse vlog hoje. Vai ter a nossa arrumação aqui pra sair. Vai ter a ida pro aeroporto. Vai ter a viagem de avião. E vai ter o tour pelo hotel. Além de algumas surpresas aí pelo caminho, hein? Não perca. E eu vou ficar. Tá, eu e a Raquel vamos ficar. Por que que eu e a Raquel vão ficar? Porque eu não quis ir. Simples assim. E a Raquel tem aula, assim como a Roberta. Mas a Roberta resolveu faltar e a Raquel não. E interessante o fato que a Raquel ontem mesmo disse que já não tem nem porquê mais ir pras aulas. Porque já foram feitas as provas desse trimestre. Enfim, poderia ter ido todo mundo. Poderia ser uma viagem pra todo mundo que a gente vai ficar cinco dias lá. E ele não quis ir. Não quis mesmo. Você é o bichão mesmo, hein doido? E eu tô aqui tomando com o meu cafezinho. Roberta já pronta? Dá oi pro vídeo, Roberta. Oi. Daqui a pouco a gente vai partir. Minha mãe falou, falou de mim. Porque eu tô levando a única coisa. Essa aqui é a minha mala. Né? Aí eu até abri o ríper aqui que deixa ela maior. Mas a Diva tá levando duas malas só pra ela. Então ela não pode falar nada de mim. Não tô levando duas malas só pra mim. Aquela mala lá, ó. Aquela lá tem a prancha dela, a chapinha. Nossa. E era as três malas porque ela não ia usar esse extensor dela. Ela abriu a mala aqui, ó. Aí coube mais coisas. Essa aqui é a minha. Coube mais coisas na mala dela. E aí por isso que ela não usou mais. Daí eu tô levando duas malas. Culpa da Roberta. Estamos saindo de casa agora. O voo, o embarque começa às nove e meia da manhã. Então tem uma hora pra chegar em Campinas. Tá tranquilo. Roberta, tá ansiosa? Sim. Não sou. Lá no aeroporto a gente vai encontrar mais pessoas. E eu vou mostrar pra vocês. E vocês podem estar se perguntando, né? O que essas meninas estão indo fazer sozinhas em Belo Horizonte? Bom, gente. Nós estamos indo num congresso da igreja. Não estamos indo pra encontrinho. Não estamos indo pra festa de youtuber, não. Esse é um compromisso da igreja. Mas nós vamos passear também. E pra onde a gente for, vocês vão também. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Nesse vlog vou mostrar algumas coisas. E vai ter outros que vão ser feitos. Então acompanha aí esse nosso tour. Nesses cinco dias em BH que nós vamos fazer. Uhul! Que bonitinho. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonada por ver avião decolar e pousar. Na verdade eu sou apaixonada por todos os assuntos referentes à aviação. Não seria a aeromoça. Não seria. Não seria. Teria medo. Mas é um assunto que me fascina. É, comissária de porno. Mais bonito, né? De falar do que aeromoça. Mas é um assunto que me fascina muito. Tanto que o meu youtuber favorito é o Lito Souza. Lito, ó. Do Aviões e Música. Beijo pra você. Chegamos aqui no aeroporto. Sérgio levou um tempão pra chamar a vaga no Sérgio. Tá lotado. Lotado esse aeroporto aqui. E agora é despachar essas malinhas. E ficar tranquilo até o horário de subir no avião. Já fizemos o check-in. Levamos um sustinho. Eu fui fazer o despacho das bagagens no autoatendimento. Porque eu gosto de máquinas. Eu não gosto muito de falar com pessoas. E aí passei a passagem e disse que o meu voo já estava encerrado pra aquele serviço. Falei, meu Deus, eu tô levando três malas. Eu preciso despachar pelo menos uma. E aí vim pro guichê e entrei no prioritário. Eu acho que eu já estava meio nervosa, né? Mas enfim. Deu tudo certo, gente. Agora é só aguardar o horário do voo. É hora de se despedir do Sérgio. Porque ele não vai. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar elas chegarem. Elas quem? Minha Sérgio. Estava chegando quem faltava. Olha lá o resto do povo. Isso quer dizer que o Roberto não vai sozinha. Ela vai com amigas. E eu também vou com amigas. Olha lá o nosso pastor, a pastora. A gente tá aqui ainda no check-in. E a Lívia como vai viajar sozinha Eles estão achando que a Lívia precisa ter Uma autorização especial pra viajar Mas ela vai viajar com a gente, né Lívia? Não vai viajar sozinha Bom, eles ainda estão lá resolvendo E a Lívia vai ter que pagar uma taxinha Porque ela é menor desacompanhada Ela ainda não tem 16 anos Então só vai ter que pagar essa taxa Mas ela vai conseguir viajar, gente Esse que era o mais importante Ela vai conseguir viajar Lívia vai viajar, porém vai viajar assim, né Lívia? Mas o importante é que ela vai viajar Tchau, minha mãe Cuida de Raquel, hein? Tá sujo, tô dentro Tá com batom aqui Estamos passando aqui pelas lojas super caras do aeroporto O pessoal tá ali na frente Até a Lívia já tá lá na frente Como funcionário da Azul E nós estamos aqui Indo para o portão de embarque Porque já está quase na hora Eu não sou acostumada a embarcar assim tão na hora, né? Mas estamos dentro do horário, acho que não importa Daqui a pouco estaremos no avião E a gente acabou de saber que o nosso voo vai atrasar O que você resolveu fazer agora? Então, ó Come um Maczinho Amo McDonald's Agora estamos indo lá ver o que tem de bom lá Ó, a Roberta tá fazendo o seu pedido O que você vai comer, Rô? Eu vou comer um quarteirão se eu conseguir comprar Suzana, o que você vai comer? Vou comer um de frango, eu acho, pequeno Gente, Suzana saiu antes da gente de lá Ah, Suzana, poxa Você, meu Deus Chegou agora aqui, Suzana, olha Não, ela saiu antes da gente Dizendo, vou lá levar o lanche pra Lívia Aí chegamos aqui, Lívia, sozinha, cadê Suzana, gente? Ah, meu pai Agora são 10 pras 10 da manhã O embarque era pra ter começado 9 e meia da manhã E a gente soube que o voo vai atrasar o avião Nem chegou aqui ainda E vai sair daqui às 11 Então, comprei uma tortinha do McDonald's Pra não passar fome, né? Porque eu ia comer a comida do avião Então até eu comer a comida do avião Vai demorar um pouco Nosso avião já chegou E agora a gente vai começar a embarcar Estamos aí com quase uma hora de atraso, gente Primeira vez Pela Azul que eu pego um voo atrasado Mas eles têm seus motivos, né? Então agora a gente vai se preparar pra embarcar O povo tá embarcando lá atrás Daqui a pouco nós vamos estar lá dentro Só entrar no avião agora, Rô? Já estamos naquela parte dos corredores, sabe? Antes de entrar no avião, daqui a pouco estaremos lá dentro Graças a Deus Já estamos dentro do avião, sentadinhas Só que a Roberta não tá do meu lado, né? Porque como ela veio com as amigas Então ela sentou com as amigas Quem veio do meu lado já elou Vou de adultas agora E aqui, ó Tô bem na janelinha E daqui a pouco a gente vai decolar Gente, eu já tava esquecendo de gravar pra vocês Chegou aqui o lanchinho E eu gosto da Azul por causa disso, ó Suquinho Daí eles vêm com três opções Que eu pego todas, né? Colvilho Balinha E goiabinha Uma refeição O comandante acabou de avisar Que em breve vamos pousar Estamos quase chegando Isso já não quase chegando não Já estamos, né? Em BH sobrevolando E daqui a pouco a gente vai pousar Os momentos mais tensos pra mim São a decolagem e o pouso Daqui a pouco a gente vai pousar Chegamos em Belo Horizonte O avião tá taxiando agora Tivemos um voo tranquilo, graças a Deus E agora é preparar pra sair do avião Pra gente seguir no nosso destino Olha só, gente Como o nosso voo atrasou Eu vou aprender E mais uma galera De funcionários da Azul Que veio junto nesse voo Pra pegar voos imediatos daqui Por causa do atraso Imagina que conclusão que dá, né? Vamos entrar naquele ônibus ali, ó Vamos dar tchau pra nossa aeronave Olha que bonitinha aquela era, gente Entre uma Coca-Cola e outra O céu fica mais azul Não dá, né? E agora uma andada Naquele ônibusinho básico do aeroporto, né? Até a gente poder pegar as malas E partir para o hotel Gente, eu esqueci de pegar As nossas duas malas E agora estamos aqui na esteira A esteira tá vazia, olha Cadê minhas malas? Não é aquela, Rô Nem aquela Nem aquela Ah, ela azul Tá lá as malas, gente Achou uma? Tá aí as duas? Achou Malas recuperadas Partiu Nossa, não tem mais o pai pra carregar É, agora tem que carregar duas Recuperamos as malas E a Lívia Daí, Lívia? Finalmente Como foi a sua experiência? Foi bom Você teve tratamento diferenciado? Tive Fiquei com segurança particular toda hora Uau Parabéns Bom, gente Agora estamos no táxi Indo pro hotel Pro hotel que a gente tem? E é isso Vamos almoçar daqui a pouco Não sei Vocês estão com fome? Não Eu comi polvilho Eu comi polvilho também E balinhas Eu guardei minhas balinhas E minhas goiabinhas Aqui é a Igreja Batista da Lagoinha Quer dizer, isso aqui é um terminal de ônibus Agora sim, ó Igreja Batista da Lagoinha Já chegamos no hotel Gente, olha aqui Minha mãe tá fazendo ali Uma instrução de Instrução não Tá fazendo as coisas que tem que fazer Pra gente poder Subir no nosso quarto e tudo mais Vendo as coisas da Lívia também Que a Lívia vai ficar no nosso quarto Aí tem que ver tudo certinho Porque tem que colocar uma cama Um sofá cama Lá no quarto Pra ela Gente, já estamos no elevador E a gente acabou de descobrir Que estamos no último andar Eu acho que vai ser uma suíte presidencial Vai ser sim Com certeza Se fosse, não ia montar um O que? Um sofá cama Vamos lá Deixa eu levar aqui As malinhas Olha, ó Vamos ver aqui a paisagem Olha, mãe, a paisagem Pra cá 901 a 910 Pra lá Chegamos no nosso quarto Na nossa suíte Roberta não sabe abrir a porta Calma Eu acho que você tem que colocar e tirar Aê E eu vou entrar então aqui No nosso quarto Residencial Nossa Eu matei pra quem? Uma cama Gente, pra quem? Então já tem uma cama aqui Vamos dar suíte Vamos dar suíte Pra sentar Uau Dá sim Cadê a lona? Vamos fazer um tour aqui então Ai, aqui é um quarto Sim, olha o tamanho da minha cama Nossa, gente Ai, você dorme, né? Cabe nós quatro aqui Eu, você, Lívia e Suzana Olha o tamanho da cama Cabe, né? Aqui nós temos uma vista Pera aí, pera aí Ah Vista Para Belo Horizonte Espelho TV Armário Tem dois banheiros Aqui, ó Não falei? Aqui, ó Eu tenho banheiro Gente, tem banheiro no meu quarto Uau Maravilhoso Uau Vamos aqui Então, ó Tem uma cozinha Tem fogão aqui também? Será que tem fogão? Não, não Tem geladeira Uma geladeira enorme Um armário Uau Mas eu tenho máquina de lavar, gente Que isso, gente? Tem máquina de lavar aqui Olha aí, ó Nossa Quer ver que eu vou achar um fogão escondido aqui? Como assim? Tem máquina de lavar? Por que não tem fogão? É, gente O fogão vai ficar devendo Não tem fogão Tem prato e talheres Uau As meninas já estão montando Gente, olha isso aqui Dá pra avisar o cara da recepção que nem precisa Né, Rô? Eles vinham aqui montar um sofá-cama Um sofá-cama pra Lívia Mas já tá aqui De repente É, de repente Eles já tinham até trazido Tá aqui, ó Prontinho, ó Só tem que trazer a roupa de cama, né? Vamos continuar, então Aqui era um sofá Que já está virando a cama da Lívia Aqui nós temos uma sala de jantar Olha só Que apartamento bonitinho Mãe, eu acho que eu vou morar no meu lacinho É, o que? Um loft? Não Não é um loft, mãe É o que? Como é que é o nome? Não sei Como é que é o nome disso E aqui nós temos o banheiro O banheiro tem essa porta E o banheiro tem essa porta Aí, ó Entrei lá, saí aqui Só tem que cuidar Quando você for usar aquele banheiro ali Pra você fechar Trancar uma porta E trancar outra Porque senão você pode correr o risco De levar uma surpresa Nós vamos fazer agora Uma ensinação de como é perigoso Um banheiro ter duas portas Você tem que prestar atenção Para fechar as duas Ó Ai, estou colocando no banheiro Tá trancada essa porta Mas tem outra porta Vamos lá Vamos na outra porta E aí a gente abre a porta E a gente... Tá de cara Com a Roberta Tá sentada no trono Por isso que você precisa Trancar a porta Não tem chave nessa aqui Bicho Ficou difícil Já tá combinado então, gente Da gente não abrir essa porta Nós só vamos usar esse banheiro Pela outra porta Porque aqui ele não tem chave A não ser que a gente ache a chave por aqui E enfim, gente Chegamos Deu tudo certo na viagem Já mostramos todo o apartamento Para vocês E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau Um beijo Tchau